olá meus amigos aqui no ptelevinas em nova iguaçu você tem uma ótima opção de comprar os seus produtos ao com e todos com um excelente precinto você está lucrando aqui com a gente você pode levar aí toda a variedade de produtos ao com e garantimos um preço sensacional pra você olha que preço legal dessa ação carmívoro aqui eu posso de 300 gramas 77 reais a de 90 gramas 26 reais aproveita a gente isso bom isso excelente e porém aí o nosso preço não é preço de de promoção a preço de preço fixo da loja e preço fixo da loja pode chegar pra cá e aproveita ea molezinha isso é preço ótimo pra você tá comprando cuidando dos seus peixinhos preço que cabe no seu bolso o produto que você quer com a qualidade ao com parceria com pp alevinos nova iguaçu atendemos todos os dias segunda a sexta de nove às cinco da tarde sábado domingo feriados de nove a uma da tarde então todos os dias estamos aí em atendimento aguardando vocês só botar o carro na estrada e vir pra cá meu amigo vir pra cá minha amiga pp alevinos nova iguaçu esse filtro aqui essa bomba aqui é rang on de 250 litros litros hora né pra setenta reais então uma pequena variedade de produtos peixe ornamentais peixe de corte nós temos aqui pra você tudo com excelente precinho com qualidade e com muito carinho então aguardamos vocês beijão no coração sucesso de montão felicidade gente um abraço pp alevinos novo e e aí 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 Obrigado.